Amanhã eu estarei longe de você querida Mas não chore se acaso você tere saudade de mim Você tem quem lhe ter carinho a todo momento Eu só tenho que me conformar se a vida é assim Vou pra longe pra não ver seu rosto e nem sentir seu cheiro Vou fantasear a minha noite de ilusão Da saudade quem sabe eu consiga Sai do desgosto Da saudade que você deixou no meu coração Já não posso mais olhar pro corpo de tanta abração Desmaiado nos braços, correndo de outra pessoa Já fechei de dizer para o mundo que estou feliz Me negando e desandone mesmo que tomou uma boa Trago agora estapado em meu rosto a dor da saudade Sou apenas o resto de homem já quase no fim Quem olhar para meus olhos vê que a felicidade Tá morando a mais de trezentos quilômetros de mim Quem olhar para meus olhos vê que a felicidade Tá morando a mais de trezentos quilômetros de mim Tá morando a mais de trezentos quilômetros de mim Tá morando a mais de trezentos quilômetros de mim Tá morando a mais de trezentos quilômetros de mim Tá morando a mais de trezentos quilômetros de mim Tá morando a mais de trezentos quilômetros de mim Tá morando a mais de trezentos quilômetros de mim